Oradores da rua Nilo Araújo, no bairro São José, relatam que a falta de água no local tem causado inúmeros transtornos e prejuízos à comunidade. Douglas tem criança pequena em casa e ele conta como enfrenta essa situação. Meu filho só tem cinco meses e para a gente manusear água eu tenho que acordar de madrugada às vezes três horas da manhã para encher as vasilhas e tudo. E quando é de manhã, a partir de nove da manhã já não tem mais água, só volta a partir da madrugada de novo. A hora que a gente mais precisa é durante o dia, que é a hora que não tem água de jeito nenhum. A mesma situação tem sido um dilema para a Francisca. A dona de casa tem que esperar todas as madrugadas para conseguir encher as vasilhas e ter água para o consumo durante o dia. Ela só chega por volta de nove e meia, dez horas da noite. Às vezes ela fica até seis e meia, sete horas da manhã e às vezes fica até onze horas, mas raramente ela fica até onze horas. Depois que eu estou aqui mesmo, há um mês, só teve hoje que ela teve até onze horas e retornou às três horas da tarde, mas bem fraquinha na torneira. E a gente precisa muito da água, porque a gente tem um bebezinho de quatro meses e precisa da água para fazer o leite, precisa da água para lavar uma fralda. Pouco mais de seis horas da tarde e aqui, ao abrir a torneira, os moradores já se deparam com esta situação. Não tem mais água. E esta cena tem levado muitos moradores a ter que ir até outros pontos do bairro atrás de água, na casa dos vizinhos. E em alguns momentos também tiveram que comprar água para o consumo próprio. A situação com a falta de água na rua Nilo Araújo não é de agora. Essa outra moradora diz que só ainda mora no bairro porque tem casa própria. Triste com o problema, Ângela se diz até acostumada. Mas enfrentar a situação não tem sido nada fácil. Aqui para a gente não ficar sem água, para fazer comida, para beber, Tem os reservatórios, tem as caixas d'água, tem os baldes. Lá na cozinha tem a minha caixa d'água de 500 litros, aqui eu botei uma caixa de 1.000 litros para que não falte água. E a gente nem vai mais atrás, não vai buscar. Várias solicitações já foram feitas pelos moradores junto à empresa fornecedora do serviço. Mas até o momento só tem chegado mesmo os talões. E a solução que seria uma boa, nada. Mas o talão está vindo. Ah, o talão vem. O talão vem todo mês e a gente tem que pagar em dias, né? Eu acho injustiça porque a gente paga uma taxa a mais de 70 reais e para não manusear a água eu acho que deve ter um reajuste nisso aí.